Meu Deus, Jesus amado Olha aí turma Camarão Olha turma Olha turma Olha turma Olha turma Olha gente, uma sardela Maravilha Olha turma Olha a cor dela, olha a coloraçãozinha, ó, pintinha no meio, opa, vai pra vida, ó gente, ó, vazou, bora ver, começamos bem, começamos bem hoje, começamos bem hoje, vamos ver se pega mais, turma do céu, que chuva aqui gente, que chuva, aí vão ficar aqui, dá nada não, depois da chuva nós pegamos os grandes, olha aí turma, olha aí turma, olha o pai, olha o pai, na varinha, olha o tamanho da varinha, olha, não briga, olha o sardela na varinha gente, olha, ela tava tentando pegar umas isquinhas aí, olha que saiu aí, o tamanho, dá vida pra ela gente, rapaz, olha como bonita, olha o pai fazendo a reza dele, a benza dele, olha ele, vai pegar mais, pega mais. Olha aí ó, ó turma, na varinha turma, olha aqui, rapaz gente, na varinha, vai de risca, olha aqui, varinha de risca, olha aqui, olha o tamanho do bicho, olha aí, olha o tamanho dela, a varinha de pegar peixinho, né, tinha apanhado, ó, o tamanho do sardelo, na varinha, vai embora outro, gente, ó, peguei, ó, peguei ela, peguei, ó turma, ó, peguei um bom aqui, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela, turma, peguei uma boa, seu pai tá com coisa, olha a ele, ela quase cai, ó, meu Deus, gente, meu Deus, tá com medo, então Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que ruim Nossa senhora Ai do céu Vai ficar Vai ficar Caraca Aaaaaa Aaaaaa Apague Esse aqui não Ah gente Peguei uma pitela Nossa senhora Fala que eu sou cagado Eu não sou cagado Eu estou pescando Meu Deus do céu Jesus amado Olha o tamanho disso Olha o tamanho dessa tilápia Olha isso aqui Que medo que eu estou de escapar gente Olha aqui Meu Deus Que coisa linda gente Que briga turma Olha isso aqui Ave Maria Agora Essa foi a maior gente Olha ela com os espinhos levantados Que coisa linda Olha aqui Passa na tela minha filha Passa na tela Olha aqui Muita emoção Muita emoção gente Rapaz de Deus Que que é isso Nossa Meu dia está pago Então vamos ver se pega a outra Muita emoção Acabou os anzolazinhos pequenos né Nuno Eu não estou pegando na tela Oxi 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 Ela 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 de novo Turma Cadê o Piqua Uma mais uma gente Rapaz Gente mais uma gente Mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Vai soltando Mais uma para a vida, para a vida Esse aqui vai para o óleo Vai na minhoca, irmão? Não Olha, turma, estou pegando o camarão hoje Já vim e nós pegamos na minhoca Hoje está saindo só no camarão Minhoca está só as peãozinhas aí A sardelha nós soltou Loco, olha a avarinha Opa, opa, gente Olha aqui, rapaz Estou louco Estou louco, gente Olha a avarinha Olha a avarinha Turma do céu A avarinha que agora piou Bonito Olha o tamanho Olha o tamanho Olha a avarinha miudinha A avarinha miudinha A avarinha miudinha Dá vida para ele Mais um Bora pegar mais Dá a avarinha maio Dá uma avarinha si Dá uma avarinha Dá uma avarinha Chegando Turma, turma do céu, meu Deus, Jesus amado, rosinha gente, rosinha de lá fora, camarão, 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 camarão. Turma, olha o tamanho, turma do céu, é grande, ai, ai, papai, não faz isso não, papai, é comigo. Ai, Jesus, Jesus, já vai começar, tá pegando força agora, turma. O seu carinho também, você não pode me dar a mão. Olha só, vai lá, vamos trocar o fundo. Vamos ver, gente, vamos, três, vamos pegar ela, turma, três. Uuuuh, três, turma, hoje três, ó, hoje três, três bonita. Primeira vez que acontece isso aqui, primeira vez. Gente do céu. Tá no corinho também, tá não, papai? Olha, rosinha, bichinho. Coisa linda, gente. Nossa, os rabos todos comidos dessa... Turma do céu. Os rabos todos comidos, né, bichinho monstro. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Mostra aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui. Olha aqui. Passa na tela, passa na tela, não enche a tela. Olha aqui. Vou tirar até daqui pra vocês verem. Ótimo. Pra ver se você filma melhor. Eu tirei dali porque tá meio escuro. Olha aqui. Olha o tamanho. Olha aí. Que coisa linda, gente. Olha. Rapaz. Três, gente, hoje. Que glória. Cagada, turma. Bora lá. Vamos ver se pega mais. Vai. Aê. 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 Será que ela pegou? O que ela pegou, gente? Parece grande. Será? Não é não. Não é não. Olha que coisa linda. É que coisa linda. Olha, gente, a mulher pela curvina. Olha, amor. Mostra seu peixe. Mostra seu peixe. Tá bem. Pega o alicate. Pega o alicate. Aqui. Hã? Ela tá aqui. Olha. Segura, segura. Segura pra ver a louca. Olha, turma. Ajeitando aqui, viu? Tem muito processo. Vem. Tá nem vendo, gente. Ela tá falando aqui, mas não tá mostrando ela. Não, porque é tão assim. Olha lá. Aí, ó. Aí. Olha, turma. Olha que bicha bonita. Tamanho, gente. Ai. Peraí. A gente vai, vamos? Não. E o medo? Oxi. E o... Meu pai. Que nem que não. Mostra seu peixe. Mostra seu peixe. Ó, 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 ó. Eita. Que categoria. Ó. Tá, Maria Curvina, gente. Ó. Possa na tela. Uma. Hoje tá top. Linda. Topzera. Se tem coisa melhor, eu não conheço. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.